Quem foi esse que caminhou sobre as águas? Quem foi esse que estendeu a mão e o mar lhe obedeceu? Quem foi esse que disse vem pra fora e o morto ressuscitou? E que curou mesmo com o seu poder quando a mulher lhe tocou? Ele é Jesus, maravilhoso! Ele é Jesus, conselheiro! Ele é Jesus, Deus forte! Pai da eternidade, príncipe da paz! Ele é Jesus, maravilhoso! Ele é Jesus, conselheiro! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus! Eu espero que com vocês também esteja tudo bem. Na santa e gloriosa paz do Senhor! Gente, hoje trouxe aqui o marido pra visitar a obra, né? Desde que ele machucou, ele não voltou aqui no trabalho mais. E aí hoje ele me pediu pra trazer ele aqui, que ele ainda não pode dirigir. Olha aqui a quantidade de canaletas, tijolos, as obras ali em cima. E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, tá? Do trabalho dele. Inclusive, essa aqui é uma das obras. A gente vai passar na obra que ele machucou, né? Vou até mostrar lá pra vocês o local. E aí vamos ver aqui essa construção, né? A obra que ele está fazendo, tá? Convido você que ainda não é inscrito no canal pra se inscrever. Já deixa um joinha aí pra gente. Vamos lá pra ver esse vídeo. Aqui está montando a segunda laje. O amor caiu de uma altura dessa, assim ó, da segunda laje. Aí aqui está o muro. E olha só. Estão montando. Aí daqui a alguns dias, finalzinho do mês, eles já vão concretar essa laje aqui. E eu estou aqui do lado do lote do vizinho. Aí tem aqui um monte de madeira, né? São madeiras que usam pra fazer as lajes. E aqui do lado tem mais construções. Bastante construções. É um lugar muito lindo, né gente? Nossa! Um lugar maravilhoso no meio das fazendas. Agora eu vou entrar lá dentro da obra pra mim. Ver como que está por lá. Essa é a fachada da obra. Aqui a garagem. De cá vai ser entrada. Aí aqui na frente tem brita, tem areia. Do lado aqui construções vizinhas, né? Ali do lado tem uma que está quase pronta, ó. Vamos entrar lá dentro. Essa aqui está na fase de alvenaria e montando a segunda laje. Aqui será a garagem. Aqui o acesso pela garagem, né? Uma portinha. Como eu não conheço o projeto, então não sei o que vai ser o que aqui. Provavelmente isso aqui será a área gourmet, né? Aqui a piscina. Já tem um buraco grande, né? E o finalzinho do lote. A gente estava bem ali. No cantinho. Um conceito aberto e grande também. Escada ali. O amor está ali com os colaboradores dele. Aqui. Estou aqui na parte superior. Aí isso aqui é uma sacadinha. E olha a visão da sacada. Que linda essa visão aqui. De um verde. Uma área verde bem bonita. E logo aqui já tem a visão da área de convivência do condomínio. Muito bonito, né? Jesus. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe. Príncipe da paz. Da paz. Oh. Quem foi esse que disse. Vem pra fora. E o morto ressuscitou. E que curou mesmo com o seu poder. Quando a mulher lhe tocou. Ele é Jesus. Maravilhoso. Ele é Jesus. Conselheiro. Ele é Jesus. Deus forte. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Príncipe da paz. O vento obedece porque reconhece a voz do seu Criador. Transforma a morte em sono porque Ele é Senhor. Tomou as chaves da vida e da morte em suas mãos. Eu te apresento alguém que é campeão. Ele é Jesus. Maravilhoso. Ele é Jesus. Conselheiro. Ele é Jesus. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ele é Jesus. Maravilhoso. Ele é Jesus. Conselheiro. Ele é Jesus. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. da paz. da paz. Na mais alta montanha. Ouvi quando gritou. Do lugar mais profundo. Eu ouvi teu sussurro. Você quer as respostas. E chorando implora. Dizendo. Pai me ajude. Por favor me ajude. Filho como a chuva cai do céu. A minha benção cai sobre você. Mesmo estando acima do universo. Num segundo eu estou com você. Eu cuido de ti. Te livro do mal. Você é um filho especial. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu vou acalmar o ventavel. Não se afaste da minha presença. Agora eu estou bem aqui na obra em que o amor sofreu um acidente. Aqui ó. Ó. A altura. A altura. Tá ali. Ele estava ali bem próximo. Aquela segunda coluna de ferro. Dali daquela segunda coluna de ferro ele caiu. A tabuazinha que ele pisou quebrou. Aí ele bateu naquelas pontas ali. E veio. E bateu aqui ó. Vou lá pertinho pra mostrar. Com o ferrinho. Porque aqui pra mim foi o ponto crucial. De pegar aqui o ferrinho. Do milagre de Deus. Sabe? Aqui ó. Tá vendo aqui? A ponta de ferro. A ponta de ferro. Aqui. E a cabeça dele bateu bem aqui ó. Que aqui ainda tem cabelo dele grudado. Bem aqui ó. E aqui. Pra essa ponta de ferro tem cerca de um centímetro. Ele caiu. De lá. E bateu a cabeça. Aqui. Ao lado desse ferro. Se a cabeça dele bate aqui. Tinha furado o crânio dele. E a pressão. Tinha rasgado né. Tinha feito um estrago. Que se ele sobrevivesse. Não teria mais consciência. Mas. Aqui ó. Tem cabelos dele aqui. E daqui. Ele caiu. Meio que sentado aqui. E a cabeça. Aqui. Em cima. Dessa madeirinha aqui. Eu vou chegar aqui mais atrás. Porque eu fiquei aqui engasgada de ver aquilo ali gente. Como é um milagre de Deus tremendo. Não tem explicação. Se não foi a mão de Deus ali naquele ferro. São mais. De seis metros. Por conta da. Aqui ó. Dessa. Primeira fiada de tijolo. Até lá. São seis metros. Mas olha ali. A altura que tem. Ainda. São uma. Duas. Três. Quatro. Fiadas. De canaleta. Até o chão. E aqui tá ele. Olhando. Com curativo na cabeça. Só olhando. Pro milagre. Contemplando o milagre que Deus fez na vida dele. Louvado seja Deus. A honra e a glória. É toda dele. Esse livramento. Foi dado por ele. Não tenho dúvidas disso. Em nenhum momento. Fiquei emocionada aqui. De ver. Como Deus colocou a mão ali naquele ferro. Pra ele não bater a cabeça. Quando acima do universo. Num segundo. Eu estou com você. Eu cuido de ti. Te livro do mal. Você é um filho especial. Descansa em mim. Começa a sorrir. Eu vou acalmar o vendaval. Não se afaste da minha presença. Vou fazer de ti um vencedor. Pode ser que o mundo te despreze. Mas você tem valor. Pode ser que o mundo te despreze. Mas você tem valor. Pode ser que o mundo te despreze. Mas você tem valor. Tô aqui, gente, em uma das obras que já tá em fase de acabamento Gente, eu preciso mostrar esse banheiro pra vocês Coisa mais linda, gente, antes eu nunca vi algo assim tão lindo Vou mostrar aqui pra vocês Está com papel no chão, né, pra não estragar o piso do chão Mas olha só pra isso Gente, isso é um banheiro, banheiro suíte Olha que coisa mais linda esse piso Aí, essa aqui é a área seca E essa, a área molhada Olha que show, gente Olha pra esse nicho que o amor fez Isso aqui é uma peça só Essa parte de fora, tá vendo? Cada recorte desse aqui, ele que fez Ele fez numa peça só Todos esses recortes secou Aí, ó, são cinco Cinco nichos E aí, ele pegou essa peça com esses cinco buracos E fixou aqui Olha que coisa mais linda Todas elas vai vir O LED, né, por dentro Aí tá a fiação Ali tá a janela, olha que visão mais linda E aqui, olha Essa é a parte do box Muito lindo, né? Lindo E aqui vai vir a bancada Gente do céu, coisa linda demais Trabalho do meu esposo Glória a Deus Esse é o segundo banheiro Que é do menino, né? Do filho Aí tem um nicho bem grande ali no fundo Também vindo com a mesma Piso, né? Pra dentro E tem aqui aquele detalhe Do que tem lá Só que esse aqui é um pouquinho mais claro Do piso que tem lá no banheiro suíte E aqui vai a bancada Muito lindo também, né? Agora, esse banheiro aqui é o da menina Gente, olha pra isso Que coisa mais linda Esse detalhe aqui Cinza, branco e rosa É claro, né? Que eu apaixonei Olha aí Que demais, gente Esse banheiro Lindo Maravilhoso Não, perfeito, gente Cinza, branco e rosa São uma combinação Maravilhosa, incrível Tô apaixonada nisso aqui Gente, olha pra esse piso Que coisa mais linda Cinza Rajadinho Maravilhoso Aí no chão Acetinhada, né? De cá também Olha, é polido, né? Das paredes Que até reflete A janela Nossa, demais Esse aqui É o piso Da Da parte superior, né? Aqui Dos quartos Do corredor E aí tá tudo empapelado Então, só esse pedacinho Que que tá de fora Por isso que eu vim mostrar Esse aqui pra vocês Mas o restante, ó Tá todo no papel Esse aqui É a lavanderia Olha que lindo Esse piso É um estilo Metro White Mas não é Olha aqui, ó É uma peça grande E aí Tem o estilozinho Do Metro White E aqui, ó É um alto relevo Aqui é baixo E aqui é alto Mas é demais, né? Olha que lindo É de um bom gosto, gente Surpreendente Outro dia por aqui Porque quando a gente Terminou a nossa visita Lá à obra Assim que eu mostrei pra vocês Aqueles banheiros maravilhosos Os donos da casa Pediram ao Leonardo Pra poder ficar E aguardar eles Porque eles queriam ver Ele E tratar de alguns assuntos Da obra também E aí acabou Demorando muito E a gente acabou Vindo pra casa Bem à tardezinha, sabe? E aí já recebemos visita No mesmo dia Então não tive como Continuar gravando nada Então Hoje vou continuar aqui Com a organização Aqui pro almoço E gravar aí O nosso almocinho Simples de hoje Pra vocês, tá? Eu espero muito Que vocês gostem, tá? Me dizer o que vocês acharam Lá das obras, né? Das construções Já mostrei pra vocês aí, né? A altura que o Leonardo caiu E o Leonardo continua Em casa, tá? Ele foi mesmo só Fazer a visita, né? Como eu expliquei pra vocês E ele continua em casa E vai ficar Por mais um tempo, tá? Pelo menos mais uma semana, né? E ele ainda vai estar em casa Um dia ou outro, né? Ele vai ter que ir lá no trabalho Pra resolver questões Que outras pessoas Não podem resolver pra ele, né? Mas graças a Deus, gente Ele tá muito bem Glória a Deus Cada dia que passa Está melhor A recuperação dele Está surpreendente Então glória a Deus, né? A gente louvado seja a Deus Por a recuperação dele, né? Por esse milagre Por esse livro Tchau, tchau! 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 Já ouvi falar de um Deus Que faz milagres e maravilhas Abre os olhos para ver A sua glória se manifestar Pois sei que estás aqui Já posso sentir A unção do teu espírito Agindo sobre mim Pois sei que estás aqui Já posso sentir A unção do teu espírito Agindo sobre mim Já ouvi falar de um Deus Que faz milagres E maravilhas Abra os olhos para ver A sua glória se manifestar Pois sei que estás aqui Já posso sentir Almoço pronto Aqui está a salada de repolho O bife E aqui a vargem com cenoura Eu fritei um alho Um alhozinho fresco mesmo Fritei e joguei aqui E pinguei algumas gotinhas de limão Almocinho delicioso Aqui está o arroz E ali o feijão Terminando de tirar a pressão Como vocês sabem O dia que eu cozinho o feijão Assim fresquinho Eu não tempero Porque eu amo comer ele Sem tempero nenhum O que a gente chama aqui De feijão pagão Louvado seja Deus pelo pão De cada dia Glória a Deus pelo pão Na mesa Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Que Deus abençoe cada um de vocês Fiquem com Deus Muito obrigada pela companhia Tchau E até o próximo vídeo